Cruzes no lugar de árvores. É desta maneira que o coletivo Muda Moca cobra compensação ambiental referente às obras do corredor de ônibus da Radial Leste. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Para dar sequência às obras dos corredores de ônibus, 1.200 árvores foram removidas na Radial Leste. Inconformados, cidadãos usam de criatividade para marcar um protesto. Nós estamos aqui hoje para colocar cruzes em sinal de luto à perda dessas árvores. Muito embora a prefeitura tenha prometido a compensação ambiental dessas árvores e tenha sido uma obra por um motivo nobre, que é um corredor de ônibus, nós estamos aqui para cobrar e para mostrar que nós ficaremos de olho para ver se essa compensação ambiental vai ser mesmo realizada. Eu acho revoltante. Eu espero que entendam que essas cruzes representam exatamente isso. É uma questão de estar repensando o que a gente está fazendo com o nosso planeta, com a nossa cidade, se realmente é necessária essa destruição toda. A gente precisava de mais verde, não destruir o que nós temos. O progresso pode ser feito de uma forma mais pensada e não você destruir desse jeito, fazer o mais fácil, o mais feio, o mais irracional. Eu acho um absurdo, porque na verdade a gente já não tem árvore, já não chove e o pouco de verde que a gente tem, a prefeitura vai e tira, não foi muito legal e não foi o certo. Eu acho que é um belo de um protesto, não tem nem o que falar. São aproximadamente 100 cruzes e o recado está dado. Cada vez mais a população, ela está acompanhando o poder público e fiscalizando. Em nota, a prefeitura informou que prevê o plantio compensatório de mais de 8.300 novas mudas, mas não disse onde e nem quando vai fazer isso.